Boa tarde a todos. Mari, por favor, o slide número um. Fechado em meados de 2017 para reformas, tem sido um exemplo de desafios e adiamentos. Inicialmente, a previsão era que as portas reabrissem em 2019. Mas problemas estruturais prolongaram o processo. A reforma, então, foi dividida em várias etapas. E empresas distintas em uma tentativa de concluir o projeto. Slides dois, fazendo um favor, Mari. Pois bem, a situação atual indica um impacto sem precedentes, com novas reformas estimadas em cerca de 3 milhões 280 mil de reais, adicionados ao valor já gasto nos últimos anos de 1 milhão 770 mil reais. Totalizando, portanto, 5 milhões 51 mil 365 reais e 20 centavos. Slade três. Em exposta do requerimento enviado pelo nosso gabinete, o engenheiro Marcos Roberto de Oliveira, da gerência de drenagens da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, informou que as obras se encontram aproximadamente com 75% concluídas. Restando alguns detalhes internos, ou seja, execução dos serviços de limpeza geral, finalização do piso de mosaico português, iluminação ornamental, colocação de grelhas, coletoras de águas pluviais e paisagismo. O engenheiro nos disse, entre aspas, de acordo com a programação, as obras devem ser finalizadas no mês de abril deste ano. Estamos em 29 de agosto e nada, nada de conclusão. Slade quatro, fazendo um favor. Falta de higiene e limpeza da área externa do teatro. Recentemente estive visitando as dependências externas e me deparei com vários preservativos e até absorventes íntimos no local. Próximo slide. Espaço a céu aberto para usuários de drogas. O mais grave foi a constatação de encontrar em pequenos espaços, digo, pequeno espaço, de aproximado seis metros quadrados, de 13 pinos de cocaína. Vou repetir, 13 pinos de cocaína que configuram a prática do uso e o descarte daquele local. Observem. Garrafas de uísque, vodka, pinga, energético, estão espalhados por toda parte. Olhem o risco que nossos jovens estão correndo ao frequentarem aquele local. Slide seis, por favor. Tá. A falta. Onde está o comando da Guarda Municipal? Que não está zelando pela segurança desse patrimônio público. No mínimo, era para ter-se uma viatura estacionada lá, com os guardas municipais. Ela foi concebida para preservar e cuidar do patrimônio público. As pedras estão todas soltas, provendo falta de segurança até para os cadeirantes que trafegam nas calçadas em torno do teatro. Pois, no mínimo, deveria estar tudo fechado com placas de alumínio ou tapumes, evitando esses riscos para a população. Slide sete, por favor, Mari. Será que agora eu posso ficar tranquilo? Em solenidade, realizada na última quinta-feira, 24 de agosto, na sala de reuniões da Prefeitura, o prefeito municipal Edinho Silva assinou a promulgação da Lei nº 10.878, barra 2023, que aumenta as multas para imóveis em estado de abandono e dá serenidade e eficiência aos efeitos da Lei nº 7.733, de 2012, o chamado Instituto do Abandono. O próximo slide, o próximo slide, é isso. Interessante que a Prefeitura quer punir quem abandona o imóvel privado. Comete erros grotescos de querer tomar os imóveis privados, mas não cuida dos seus próprios patrimônios públicos. Veja o que acontece, por exemplo, na capela do cemitério São Bento, abandonada há muito. Secretaria da Cultura, o Clube Araquarense, que nós mostramos toda a pichação, abandonada. A unidade básica de saúde do Jardim São Bento foi saqueada e custaram 722 mil para os cofres públicos, com o tempo estipulado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cumprir, a Prefeitura cumprir, após a nossa representação no Ministério Público. Veja como exemplo o do Corpo de Bombeiro. Foram gastos 7 milhões de dinheiro público enquanto poderíamos ter alojado, por exemplo, no ponto central, que o Corpo de Bombeiro está no ponto central e que distante da sua área de atuação, por exemplo, onde é a antiga CTA. Poderia ser um lugar privilegiado, de fácil acesso, e ponto central, repito, na atuação do bombeiro. Está lá na lateral, no extremo, com série de problemas, com via expressa inundando-se. Planejamento. Aonde? Quando? E, para finalizar, sobre o Teatro Municipal, em uma das portas me deparei... Próximo slide, por favor, desculpe. Para finalizar, em uma das portas, deparei com um comunicado assinado pela Secretária da Cultura, dizendo que todas as visitações, fotos ou imagens, deverão ter autorização da Secretaria da Cultura. Onde está a transparência? Deveria abrir a porta todo mês para a população acompanhar as obras e ver a evolução e não proibir e esconder. Repito, aonde está a transparência? Finalizando, último slide. Com esse abandono, foi criado um local público para o consumo de drogas e bebidas alcoólicas. Falta de higiene e limpeza. E ainda, estou terminando, e com a imposição ditatorial de que não se pode tirar foto de um bem público, que foi cartão postal de Araraquara. Falta de respeito, com os nomes dos ex-prefeitos, já em outro plano, Rubens Cruz, Clodaldo Medina e Valdemar de Sante, que tão bem conduziram. Que saudades do tempo deles nas administrações da cidade de Araraquara. Boa tarde.